Bom dia a todos. Convido a todos a embarcar numa rápida viagem conosco por um dos lugares mais maravilhosos do Estado paulista. O anfiteatro ao qual o doutor Neto se referiu está sendo sobrevoado a partir da cidade para o alto da Serra da Mantiqueira. Aqui nós temos, nesse anfiteatro, o acampamento Paiol Grande, bastante conhecido, e, nesta região aqui, é feita a captação de água que abastece todo o município. Então, é muito importante, e nós incluímos nos limites do município, as duas vertentes, a de norte e a de sul, que justamente vai prover conservação a essa bacia de captação. Essa é a Serra do Coimbra, a vertente norte, dividindo com a cidade, com o município de Brasópolis, já Minas Gerais. Só para vocês entenderem, a captação de água é feita aqui. Essa é a Serra do Coimbra, essa é a Serra do Baú, limite com campos de Jordão aqui. Essa vertente é bastante bem preservada, como vocês poderão ver nas próximas imagens. O lado norte, voltado para São Bento, São Bento está aqui, a sede do município, é a parte mais degradada, e nós vamos ver aqui nas próximas fotos. Eu estou na Serra do Coimbra, olhando a vertente norte da Serra do Baú. Bauzinho, Baú e Ana Chata, aqui atrás da árvore. Depois eu mostro ela em um ângulo melhor. Um sobrevoo sobre a Serra do Baú, Ana Chata, Baú, Bauzinho. A sede do município está aqui. Mais um aspecto desse sobrevoo. Outro. E aqui é importante que nós vemos a vertente sul voltada para campos de Jordão com a mata nativa bastante conservada. E a vertente norte voltada para São Bento já foi bastante degradada pela ocupação em alguns locais indevida, irregular. Pretendemos corrigir isto também com a criação do monumento. Ainda na Serra, nós temos um local bastante conhecido de importância cultural, o Santo Cruzeiro, próximo à Ana Chata e à Pedra do Santo Cruzeiro. Ainda na divisa, passando para a vertente sul, voltada para campos de Jordão, nós vemos a mata nativa naquela região bastante bem preservada ainda. seguindo para a leste, nós vamos até a fazenda campista, bastante conhecida na região, e percebemos toda aquela vegetação num grau de conservação bastante interessante. Então, nós mostramos aqui a Serra do Baú, a Serra do Coimbra, atravessamos a porteira aqui, para o que nós chamamos de Vale do Baú, do Ribeirão Baú, fomos até a fazenda campista, e vamos acessar a Pedra do Baú, como quase todos os turistas fazem. Já algumas chacras de alguns turistas, chacras de recreio, que nós chamamos, se bem que o turista implanta a sua casa, mas faz uma conservação, na maioria dos casos, bastante interessante. Alguns outros aspectos dessa ocupação por turistas. Chegando bem próximo à Pedra do Baú, nós temos um local que é a Fundação Pedra do Baú. e, logo em seguida, a Rampa de Voo Livre, uma das atividades bastante importantes lá do ecoturismo. E, no estacionamento, uma pequena lanchonete, e, por uma trilha de 100 metros apenas, chegamos ao alto do baúzinho, de onde temos essa vista deslumbrante, entre outras, inclusive. A Cachoeira do Told, adentrando de volta aquele primeiro vale do ribeirão do Paiol, onde há a captação de água. Inclusive, esse ribeirão é o principal para a captação lá no município. E mais um aspecto da paisagem, que é o referencial da visitação turística no município de São Bento. Mais um aspecto do vale, a cidade, aqui a Serra do Coimbra, e aqui a subida para a Serra do Baú. A captação se dá mais ou menos por aqui. Por isso, a grande importância é de se preservar esse vale, assim como o do ribeirão do Baú também. Para finalizar, mais uma imagem aqui de São Bento, e eu retorno a palavra ao doutor Neto. Bom, as imagens, eu acho que tem aquela história das mil palavras. Mas eu queria só encerrar e fazer um agradecimento especial à prefeitura, ao prefeito, à sua equipe, que trabalhou junto com a gente nessa proposta. E eu acho que nós vamos, nessa linha de parceria com a prefeitura, que já está bem adiantado, nós vamos fazer uma gestão tranquila e bastante positiva. Agradecer a minha equipe, a Célia, o João, a Carol, o Valdir. O Valdir não falou, mas ele tem uma casa lá embaixo, por isso que ele fez esse monumento. E eu queria me colocar à disposição para os esclarecimentos. Em discussão, a matéria, como muitos conselheiros novos estavam, inclusive, antes da reunião, me dizendo como é que a gente ia proceder, então, eu esclareço o seguinte. É uma minuta de decreto, que tem artigos, parágrafos, alíneas, o que seja. Quem tiver qualquer coisa a modificar, vai apresentar uma emenda modificativa. Quem entender que algo precisa ser retirado, vai apresentar uma emenda supressiva. Quem entender que algo precisa ser acrescentado, nos vai apresentar uma emenda aditiva. E, obviamente, discutir-se a questão geral. Ouvir o prefeito antes, você acha? Então, vamos, como o conselho permitiu, a conselheira Helena está sugerindo, ouvir imediatamente o prefeito de São Bento do Sapucaí, o senhor Idelfonso Mendes Neto, por favor, com a palavra, pode aceder ao microfone? Ali? Pode ir lá, senhor prefeito, por favor? Alguém ajuste o microfone para ele, por favor? Bom dia a todos e a todas. Senhor secretário, a sua pessoa, quero saudar a todos aqui da Secretaria, do Ambiente, do Concema. Serei brevíssimo. Quero reverenciar a todos os presentes, todos e todas. A gente vê tanta gente qualificada, inteligente, envolvida na preservação. Isso nos deixa muito felizes em ver essa preocupação e essa ação aqui do Concema, da Secretaria. Preocupação que foi nossa. Em 83, eu era presidente da Câmara Municipal e já fiz uma lei, bem, a nosso módulo, sem muito recurso, de muitos artigos, parágrafos e incisos, mas fizemos a lei, que foi a primeira lei preservando a pedra do baú e seu entorno, uma lei municipal, antes mesmo de existir qualquer apa estadual ou federal. Então, isso mostra a nossa preocupação, que vem de há tanto tempo, e que hoje a gente vai estar finalizando essa parceria com o Estado de São Paulo, com a Secretaria do Meio Ambiente. Eu disse lá em São Bento, na última audiência, só uma frase que eu quero repetir aqui. A gente só faz parceria, ou arruma uma companhia para fazer alguma coisa com quem você acredita, com quem você confia. E nós estamos bastante confiantes nessa parceria com o Estado, nessa gestão partilhada, para realmente preservar. Preservar tudo, não só o meio ambiente, mas também o direito das pessoas que moram lá no entorno, há tantos anos, há tantas décadas, há centenas de anos. Então, dentro dessa perspectiva, eu sou, eu sempre defendi, a gente defende sempre o meio ambiente, sem ser fanático, eu repudio o fanatismo nessa área, como em todas as áreas. Eu acho que tem que ter à frente de qualquer atitude o bom senso. Dentro do bom senso, é possível, sim, fazer todas as leis, todas as ações, preservando, respeitando as condições que vêm atrás dessa preservação. Não pode ser, e, por isso, mais um motivo de a gente estar bastante feliz, do sistema que a gente trouxe e fizemos a criação desse monumento. Foram várias audiências, foi uma coisa bem democrática, bem aberta. Então, a gente fica tranquilo em que vai ser realmente um exemplo de preservação do entorno todo, da pedra do baú desse complexo maravilhoso, que, para nós, tem um valor inestimável, e que é realmente uma beleza cênica, acho que das maiores do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, eu fico muito feliz para agradecer e deixo aqui essa nossa certeza de que hoje estamos criando democraticamente essa preservação que eu acho que vai ser histórica e era realmente necessária. Muito obrigado a todos e a todas. aberta a discussão. Conselheira Ana Maria, já diretamente com a palavra, por favor. A senhora tem até cinco minutos para o uso da palavra. Gostaria de cumprimentar ao secretário, ao secretário de Meio Ambiente, o secretário de Junto, ao secretário-executivo, caros colegas do Conselho, visitantes, o prefeito, os prefeitos presentes, de Bertioga e de São Bento, e queria, na sua pessoa, Edelfonso, cumprimentar as demais autoridades presentes. Eu gosto sempre, e vou procurar hoje ser bem objetiva, de ser que eu não sou um ambientalista eco-xiita, e o comungo da ideia do prefeito que nós não podemos ser radical, nós não podemos usar de radicalismo para as nossas ações. Me preocupa profundamente, até por uma vivência muito ruim, quando, da tentativa de criação da parna, da área de criação do Parque de Proteção Integral dos Altos da Mantiqueira, a condução do processo, que resultou em um processo extremamente desgastante, e que não precisava ter acontecido dessa forma. A minha preocupação hoje, em relação à criação do decreto, da criação do monumento natural, ela se baseia no seguinte fato. Primeiro, registrar aqui a minha indignação desse material ter sido distribuído muito em cima da hora. Segundo, a gente está tratando de uma criação de um monumento em época não muito boa. Às vésperas de eleição, esse negócio, para mim, é muito ruim isso. E terceiro ponto, que aí eu tenho até que perguntar para o nosso secretário-executivo, com a experiência dele, se a colocação que eu vou fazer é motivo de emenda aditiva, ou não sei como a gente pode entender isso. Mas a minha preocupação é a seguinte. Evidentemente que o monumento natural não tira a propriedade da terra das pessoas. A minha preocupação é com quem reside no local, e principalmente com aqueles produtores, aquelas populações ou aquelas comunidades mais tradicionais. Elas, pelo monumento natural, pela criação do monumento natural a esse tipo de unidade de conservação, evidentemente que as pessoas não serão desapropriadas da terra. Mas, no entanto, a partir do plano de manejo, elas podem estar sendo suprimidas do direito do uso da terra para subsistência. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta a fazer para o doutor Neto, quantas famílias utilizam, quantos proprietários utilizam na área, a área para, usam a área para sobreviver. E, segundo, que a gente tem que avançar mesmo nas questões da criação das unidades de conservação, inclusive, já colocando no decreto, se é que o Estado realmente tem a intenção de proteger não só o meio ambiente, mas o meio ambiente para o homem, que tenha garantia na criação, nos decretos, de que as populações, em caso de ter desconformidade, se o Estado tem que ter a garantia no decreto, aí, senhor Germano, que eu coloco a situação que eu não sei se é uma emenda aditiva ao decreto, mas que seja garantido que o Estado é responsável pela vida das pessoas e pela subsistência digna das pessoas, que, eventualmente, pelo plano de manejo, porque o plano de manejo é uma coisa posterior, e é ele que, na verdade, é que vai dar o direcionamento do que pode e do que não pode fazer na área, e o Estado, ele tem que assumir a responsabilidade com essas comunidades que dependem dessa área para a sua subsistência. Então, nós podemos avançar, isso aqui também é uma recomendação e um pedido que eu faço ao doutor Neto, que os próximos planos, eles têm que constar no plano, o plano de assentamento, de deslocamento, de compatibilidade, mas que o Estado seja responsável por isso. Nós não podemos deixar para as populações, depois a responsabilidade, falar assim, o que você vai fazer com a vida? Quem é o responsável pela sua vida? Como é que você vai ter uma vida digna? Ninguém sabe responder e não é da responsabilidade de ninguém. E nós temos visto, até como exemplo, que na área de desoneamento dos mananciais, existia a favela na área dos mananciais, que é um problema sério hoje, e esse problema, na verdade, ele foi agravado, e de quem que é a responsabilidade sobre isso? Então, eu acho que nesse decreto tem que ter responsabilidade do Estado pelo futuro e pelos destinos dessas populações. Obrigado. Só para esclarecer, toda emenda é, em princípio, modificativa. O que ocorre é o seguinte, se eu estou concordando com tudo que está aqui, eu não faço emenda nenhuma. Se eu quero acrescentar algo que não esteja aqui, ela é aditiva. Se eu quero retirar, eu estou suprimindo, ou então, se eu estou apenas modificando a redação de uma linha, de um parágrafo, obviamente, ela é modificativa. Se ela pode redigir depois a sua proposta, ela será, no momento oportuno, colocada em discussão e voltada. Você quer falar? Ah, sim, responder, por favor. Pode comentar o... Bom, primeiro, com relação ao processo do Alto Estamante Queira, realmente, nós temos procurado fazer de uma maneira muito diferente. Tanto é que nós temos usado, aqui em São Paulo, não no caso do monumento, mas sim no caso, por exemplo, de Bertioga, decretar primeiro a limitação administrativa provisória, quando estamos convencidos que aquela área merece ser estudada para ser uma unidade de conservação, e durante sete meses se debate, se debate, se discuta, se aprimora os estudos. Enfim, é bastante diferente. Com relação aos produtores da área, nós temos 100 proprietários na área do monumento e 30 que vivem na área. Ali é uma ocupação basicamente turística. E os produtores residentes que utilizam aquilo como um meio de sobrevivência, isso está garantido, e mais do que garantido, eu acho que é um dos aspectos que devem ser valorizados do ponto de vista da cultura local. e eu acho, por exemplo, que nós vamos poder incluir esses 30 produtores no programa da Helena, Desenvolvimento Rural Sustentável, onde tem, porque nós vamos ser um grande demandante desse programa do Banco Mundial, que é o Desenvolvimento Rural Sustentável, acho que esses produtores podem e devem receber apoio do Estado para desenvolver técnicas de produção de boas práticas agrícolas, que possam compatibilizar a sua permanência, o uso da terra, com um manejo ambiental adequado. Além do que, nós vamos ter possibilidade, está começando todo um processo, a nível de Brasil, a nível de mundo também, de pagamento de serviços ambientais. Por eles estarem dentro de uma unidade de conservação, eles são fortes candidatos a projetos de pagamento de serviços ambientais. Quanto a isso, eu acho que está bem tranquilo e, no que depender da Fundação, vamos encaminhar o plano de manejo para que seja discutido nesse sentido.